A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da ICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também, desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da ICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Freiser, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para ICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca, diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos. É preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22 versículo de 34 a 40 Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão. Somos filhos do mesmo Deus. Portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro, estão solidárias nesses propósitos. Bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas, para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema Não sejamos felizes Sem que outros o sejam também Liborne Siqueira Quer ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21-3386-1422 Repetindo, 21-3386-1422 Você também pode se cadastrar pelo site Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, barra Clube da Fraternidade Anote aí, Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, barra Clube da Fraternidade Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21-3386-1422 Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21-3386-1422 21-3386-1422 Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe Ligue 21-3386-1422 Ou acesse rádio rio de janeiro, ponto digital, barra Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade Um programa da ICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da Fraice E é com muita alegria que vamos entrevistar Stephanie Diniz E conhecer sua linda história de superação e de envolvimento com a ICE Que no último dia 2 de fevereiro, completou 55 anos de uma sagrada missão Stephanie, seja bem-vinda É um grande prazer recebê-la e poder compartilhar a sua história de vida Hoje você já tem 27 anos, mas chegou aqui na nossa associação ainda criança pra tratamento Nos conte um pouco mais desse processo Primeiramente eu quero agradecer o convite, o carinho Bom, quando eu nasci, né, eu só mexi os olhos e subiavo leite maté E ao longo desse período, com 5, 7 anos de idade Eu vim pra Fraice, pra ICE, né, fazer tratamento Em busca de tratamento, minha mãe veio em busca de tratamento E eu fui muito bem acolhida, né Dizem que criança não lembra muito das coisas, né, mas eu vou lembrar pra sempre De um ótimo, excelente fisioterapeuta chamado Valdir Fernandes Que deixava as sessões de fisioterapia muito aconchegante, alegre Porque quem passa, né, por tratamento de fisioterapia Sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil, né Ficar ali 30 minutos, 1 hora, mas é cansativo Mas ali ele deixava tudo mais leve E eu sou muito, muito grata a ele Grata a doutor Liborne que fundou essa instituição, né Se não fosse Deus em primeiro lugar e essa instituição chamada ICE Não sei o que seria de mim hoje Que bacana, Stephanie Então, você fez tratamento durante um bom tempo, né E até hoje você vem superando todos esses obstáculos que surgiram Aí no decorrer da tua caminhada E você decidiu, então, reunir toda a sua trajetória num livro E como foi lançar o livro Viver o Direito de Todos? Muitas pessoas, familiares, amigos, né E até pessoas que me paravam na rua pra conversar Porque tem muito isso, né As pessoas olham pra mim e já param pra conversar Falaram que eu tinha que escrever um livro Nossa, história inspiradora, você tem que escrever um livro Até que eu, primeiramente, criei um blog, né Chamado Uma Guerreira E depois, falando com Deus, né Decidi escrever meu primeiro livro Viver o Direito de Todos Não foi nada fácil, Lu Mas com fé e determinação, né Valeu muito a pena E ver até hoje pessoas que leram o meu livro Falando, né Que através do meu testemunho Através da minha história Mudaram a história delas Pra mim é gratificante E é isso Eu fui uma das pessoas aí que tive o privilégio, né De ter seu livro autografado E já li e reli algumas vezes Bom, durante esse período aí Você já havia ingressado Aqui no curso de administração da Fraice Mas você decidiu não seguir adiante com esse curso Mas nunca desistir Correto? Correto E aí você teve mais um desafio No ano de 2020 Você ficou internada, né Você teve um comprometimento sério de saúde E aí no Leite do Hospital Você me contou aqui nos bastidores Que surgiu mais uma inspiração E nasce, então, o segundo livro da Stephanie Vencendo os Obstáculos pela Fé Então conta mais um pouquinho De como foi a experiência De escrever uma segunda obra É... Várias pessoas perguntaram pra mim E aí, Stephanie Você não tem vontade de escrever Um segundo livro? Um terceiro livro? Falei Gente Vontade eu tenho Mas Não sei Sobre o que Até que surgiu esse probleminha de saúde, né Eu acredito Eu falo muito que Tudo na vida tem um propósito E se não tivesse acontecido Aquilo comigo Lá em 2020 Em 17 de março de 2020 Talvez eu não estaria Concretizando mais um sonho De lançar o meu segundo livro E dar continuidade à minha história Pra que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais E se inspirar, né Ver que é possível Vencer os obstáculos Quando você tem fé Força e foco De fato, Stephanie Sua história é inspiradora E você acabou escrevendo um livro Em plena pandemia Né Foi quando você adoeceu E escreveu e lançou O livro Em plena pandemia Bom Chegou o ano então de 2021 E você decide retomar o sonho De estudar E você novamente reingressa Aqui na Fraice Só que dessa vez Num curso de psicologia E o bacana, né Que as pessoas Muitas pessoas na pandemia Desistiram dos seus sonhos E você resolveu empreender ainda mais Não só com livro Como retornar um curso tão diferente Do primeiro que você escolheu E como é que foi essa experiência De entrar num curso de psicologia Eu conversando com a minha mãe Falei pra ela Mãe, eu queria muito voltar a estudar Até que eu vi, né O vestibular Na Fraice Aí eu falei pra minha mãe Mãe É Deus respondendo Eu vou fazer o vestibular Aí eu fiz o meu primeiro vestibular No dia 12 de janeiro Mas não tirei uma nota muito boa Mas como eu sou daquelas pessoas Que não desiste fácil Dos sonhos No dia 23 Retornei Fiz novamente o vestibular E graças a Deus Eu consegui uma bolsa integral E hoje eu tô fazendo O que realmente eu gosto, né Que é a psicologia Entender Um pouco mais Dos seres humanos Das pessoas Ou o porquê De certas doenças Certas coisas Acontecerem E eu tô muito, muito feliz Foi muito bem acolhida Depois de anos Fora da faculdade Eu retornei Aonde Deus me colocou E E retornei No momento certo Embora Muitas pessoas Me criticaram Falando Ah, mas no meio Da pandemia Você vai voltar A estudar Ué, gente Eu vou ficar em casa Chorando Me lamentando É hora de se reinventar Né, Stephanie É isso aí Com certeza, Lu É isso aí E daqui a cinco anos Teremos aí Doutor Stephanie Diniz Psicóloga Né É isso aí Quem sabe Né Trabalhar aqui Na clínica da ICE Né Olha Fica a dica Seja solidário Com a ICE E deposite Sua contribuição No Bradesco Pix Celular 21 9 9663 8974 21 9 9663 8974 Ajude Na manutenção Dessa obra De mais de Meio século Retomando agora O nosso segundo bloco Da entrevista Stephanie Como nós estamos Num programa de rádio As pessoas não conseguem Ver a Stephanie Né Então conta um pouquinho Pra gente Stephanie é cadeirante Veio se tratar Aqui na ICE Como você citou No primeiro bloco Mas qual foi a patologia Que você nasceu O que que isso desencadeou Ao longo do processo O seu cognitivo É íntegro Né A gente desenrola Bem uma conversa Você é autora De dois livros Mas basicamente Você foi afetada Mais na parte física Sim E aí eu queria Que você contasse Um pouco Né Da sua patologia Da sua trajetória Assim De evolução De tratamento Qual o prognóstico Médico E como você desafiou A medicina É Quando eu nasci Né Como eu falei Só mexi os olhos Nasci com Mielo menigocele Hidrocefalia Que é o acúmulo De líquido No cérebro Bexiga neurogênica E outras Patologias Né Que são várias Então se eu contasse Aqui Ia Contar o programa inteiro Né Enfim É Os médicos Me desenganaram Disseram Que eu não ia ter Movimentos nenhum Não ia mexer Que eu não ia Poder Fazer coisas simples Como por exemplo Estudar É Eu fazia Praticava Muay Thai Né E As pessoas Que olhavam Eu fazendo Muay Thai Olhavam assim Como é que pode Você fazendo Muay Thai Não é meu filho Perna Não mexe Mas braço Não mexe Então Vamos botar Né O que Ainda funciona Graças a Deus E a mente acelerada Né Pra descarregar a energia Com certeza E os médicos Uma vez Eu entrei Em contato Minha mãe achou O telefone De um neurocirurgião Que me atendia No Fernandes Figueira Lá no Flamengo A minha mãe falou assim Estefone Entra em contato Com ele aí Pelo zap Eu entrei Ele pensou Que estava falando Com a minha mãe Oi Em que posso ajudá-lo Oi doutor Renê Mandei um áudio Pra ele Oi doutor Renê Tá lembrado de mim? Aí ele Essa voz eu conheço Pois é Sou eu Estefone Em carne e osso Aí ele virou pra mim E falou Nossa Como é bom falar com você Pois é Escrevi dois livros E eu quero entregar um Na sua mão Ainda não tive oportunidade Né Mas terá com certeza Mas terei Com certeza Vencendo os obstáculos Pela fé É isso aí Estefone A tua história Realmente ela nos inspira Né Ela influencia pessoas Aliás você é Uma influenciadora digital Né A gente nem citou isso aqui E como é que você Pensa assim Em unir A sua história de vida Com a sua profissão Futuramente Como é que você Pensa em impactar Positivamente A vida dos seus pacientes Eu coloquei em mente Que eu quero trabalhar Com crianças PCDs Porque eu quero mostrar Pra elas Que Independente de limitações De qualquer coisa É possível Até porque Hoje eu tô aqui É Mostrando Pra medicina Mostrando pra mim mesma Mostrando pras pessoas Que é possível Vencer É Conseguir Se superar A cada dia E eu quero Que Que meus pacientes Assim como eu Possam Se tornar Médicos Se assim Desejarem Psicólogos Ou seja Serem felizes Né Você quer ser uma voz Dentro Daquela profissão Que você Escolheu se dedicar A isso É muito importante A gente poder fazer A diferença Né Na vida das pessoas A gente poder mostrar Que não existe Obstáculo Que impeça Da gente chegar Aonde a gente Deseja Isso é muito importante E muito mais Do que fazer Aquilo que a gente Tanto gosta É poder fazer A diferença Na vida do outro Isso faz todo Sentido Stephanie A gente poderia ficar Horas e horas Aqui te ouvindo Você de fato É uma inspiração E você retrata Muito A missão Institucional Do contexto Ice Cifraice Que é o incluir Formar E transformar E o bacana É que você Entrou aqui Criança Hoje você Já é Uma adulta E vai sair daqui Diplomada E quem sabe Retornar Uma colaboradora Do contexto Porque Uma coisa importante Para você Que está nos ouvindo É que Nós temos também O costume De aproveitar Os nossos Egressos Os nossos Alunos Como colaboradores Eu mesma Fui uma aluna Daqui há quase 30 anos E já estou Na instituição Há 20 anos Então Na verdade Eu costumo dizer Que a instituição Não é o nosso emprego Ela é a nossa Missão de vida E eu tenho certeza Que você faz parte Dessa missão Então a sua história Ela se mistura Muito com a história Da associação E isso nos motiva Stephanie A seguir O lema Do nosso saudoso Doutor Liborne Siqueira O idealizador E fundador Desse contexto Que tinha a famosa Frase Não sejamos felizes Sem que outros O sejam também Então eu termino aqui Te agradecendo Agradecendo A tua participação Que Deus continue Te abençoando Abençoando os teus sonhos Os teus projetos E eu tenho Absoluta certeza Que todos os seus planos Serão bem sucedidos Eu que agradeço O carinho Agradeço o convite Estou muito feliz De poder estar aqui hoje Falando um pouquinho Sobre a minha história E quem quiser Entrevistas Que realmente vão aí Fazer história Para os nossos ouvintes Stephanie Mais uma vez Muito obrigado E até a próxima semana Com outras entrevistas Uma luz Uma luz E soturna O viajor se detém Sem coragem de agir Para, pensando em Deus A névoa se condensa Mas a oração lhe diz Além da sombra imensa Uma luz há de vir Abate-se na mina A sinistra barragem Pedras, detrito e lama Impedem a passagem Vozes clamam no fundo A gemer e a pedir Eis que a prece se eleva E ao socorro da altura Gritam vozes de irmãos Promovendo a abertura Uma luz há de vir É noite Sobre o mar há bulcões Em batalha Relâmpagos relembram fogo de metralha No trovão a rugir O barco aos vagalhões Treme, estremece Estala Pequena multidão Ora Espera e se cala Uma luz há de vir Desse modo igualmente Alma fraterna Quando a prova por sombra Te governa Qual noite que te oculta As visões do porvir Quando tudo pareça A escuridão que avança Trabalha Serve Crê E ouve a voz da esperança Uma luz há de vir Maria Dolores Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade Um programa da ICE Associação de Solidariedade à Criança Excepcional Raúl Raúl E depois que a gente vê Aimeel Apoi Apoi Legenda Adriana Zanotto